E.S.I. Eletrônica, Informática e Tecnologia É isso aí minha gente, estamos vendendo aí, uma das raras oportunidades, esse Sony TapeDeck TCU30BS, um clássico aí, realmente um TapeDeck muito legal, com funções interessantes que vocês vão conferir agora no nosso canal. E.S.I. J.M. J.G. Vindas, trazendo o passado de volta ao futuro. Salve galera conectadíssima aí no canal da E.S.I. J.M. J.G. Som e Imagem o seu canal mais que especializado em eletrônica, tecnologia, informática e mundo vintage. E por falar em mundo vintage, hoje estamos trazendo aqui para vocês uma oportunidade única, oportunidade de ouro. Vocês que vivem sempre reclamando, pô vocês publicam aí os vídeos aí, mas os aparelhos são tudo de cliente, eu queria comprar mas não tem oportunidade, fica ligado nesse vídeo meu amigo, porque esse aqui é um dos raros vídeos no qual você tem a oportunidade de fazer uma compra aqui de um equipamento que não é de cliente ainda. É um produto que está à venda, venda direta aqui na nossa empresa. E esse é o caso deste belíssimo exemplar aí, um tape deck da Sony. Hã? Tape deck Sony, bonitão, revisado já, com troca de correia, desmagnetizado, funcionando e com recursos únicos e exclusivos que a gente vai comentar aqui no canal. Tá bom? Se você estiver vendo aí na descrição do vídeo, o produto à venda ainda, é porque ainda está à venda. Se tiver escrito vendido, meu amigo, chora, porque aí o produto já não está mais à venda. Alguém já comprou e você dançou. Por isso mesmo, não demore. Tá bom? Então, vamos falar aqui sobre esse belíssimo produto, tá certo? Lembrando aqui vocês, nós não estamos aqui divulgando músicas de artistas, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui uma simulação, tá bom? Não vamos colocar músicas, nem áudio com propriedade aí de indireitos autorais, para não sofremos aí problemas de monetização com o canal e atrapalhar aí o nosso trabalho, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente já vem repetindo muitas e muitas vezes, então entendam com relação a isso, tá bom? Bom, o produto é muito bonito, né? É uma frente aí de aço escovado, tá certo? Ele tem aí algumas características bem interessantes que eu vou estar comentando aqui para vocês, uma delas é saída de fone de ouvido, tá bom? Então, se você não quiser atrapalhar aí e não ligar no receiver, ou não tiver um receiver, quiser escutar suas fitazinhas aí, tipo um Alckmin, pluga um fonezinho de ouvido aí e vai ser feliz, tá bom? O tape deck dele é mecânico, tá certo? Não é um tape eletrônico, nem robotizado, o que garante confiabilidade, resistência e muito mais facilidade de uso. Aqui é um tape mecânico, então tem muito, menos chance de engripar, tá bom? Porque aí você já tem aqui o acionamento direto das teclas avanço, retrocesso, gravação, tá certo? Ejecte, tecla pause, tá bom? É um tape completão, tá? E aí, como ele é mecânico, não tem muitas partes aí para poder encrencar, tá certo? A gente não tem nada contra os decks eletrônicos, que são aqueles de acionamento por solenoide, né, que são acionamento por botão, tá certo? É, mas os mecânicos eles têm uma alta confiabilidade, eles são muito mais duráveis, tá certo? Tem menos peças para encrencar, com certeza, tá bom? Fora isso, ele tem aqui um tape counter para você encontrar aí o trecho que você mais gosta aí de uma determinada música, de uma determinada gravação, tá? Tape counter com botão de reset, então você pode resetar ele aqui, tá certo? Ele tem uma função legal, que eu nunca vi em outros tapes, mas estou vendo nesse Sony aqui, que é o timer, ó. Você pode ativar o timer aqui, e depois de um tempo ele, acho que alguns 5 segundinhos, né, ele volta a acionar a fita. Então aqui é para você poder preparar a gravação, tá certo? Então você dá um timer aqui, ele, 5 segundos ele habilita, você tem o tape rodando automaticamente, tá certo? Uma função bem legal e difícil da gente ver aí em outros tape decks, tá? Aqui temos um VU duplo, tá? Um VU estéreo, totalmente digital, não é analógico, então as lâmpadas vão fazendo assim, né? Muito legal, você pode acompanhar tanto o nível de gravação, como também acompanhar o nível de áudio de reprodução, tá? O VU dele funciona de forma dupla. Então nós temos aqui um anel de seleção de funções, tá certo? Para o tipo de fita, o famoso tape type, né? Ou tipo de fita, tá? A gente tem o tipo 1, que é a fita normal, fita padrão, né? Aquela mais marrom. A gente tem o tipo 2, que é a fita de óxido de cromo, ou CRO2, que é aquela fita com... A fita realmente mais negra. Você pode olhar, você vai ver que o magneto dela é mais escuro. E uma fita tipo 3, que é a FE Chrome, tá? Eu não conheço esse tipo de fita, o tipo 3 eu não conheço, tá? Só conheço aqui o tipo 1 e o tipo 2. Mas enfim, esse aparelho aceita esses três tipos de fita aí, tá? É importante aqui usar a equalização correta para o tipo de fita que você tem, tá bom? Porque senão, você não ajusta o bias, né? Correto, que seria a equalização da fita. Então ela pode ficar com um som um pouquinho mais abafado, se você selecionar o tipo errado, tá bom? Mas aí, você que vai saber o tipo de fita. Quem tem dúvida sobre isso, depois consulta aí a internet, né? Os universitários, ou dá o Google, né? Você vai aprender aí o que tipo de fita é correspondente, tá bom? Esse aparelho tem Dolby, minha gente. Dolby NR. Dolby Noise Reduction. Para você poder usar uma gravação. Então você pode usar a função Dolby aí, diminuir aquele chiadinho, né? Aquela música que fica com aquele barulhinho de fundo, né? Parece uma cachoeira, né? Aquele chiadinho que fica. Então, o Dolby NR existe para isso. Você pode ativar, né? Na função ON ou desativar aqui na função OFF. Tá certo? Se a fita for gravada com o Dolby NR, você põe ON, tá? Ele vai usar aí o Dolby NR. Se a fita não for gravada com o Dolby NR, você sempre coloca como ela em OFF, tá bom? Para não causar aí um abafamento também desnecessário aí na equalização, tá? E aqui um anelzinho de Input Selector para você poder escolher a gravação. Aqui é a fonte da gravação, tá? Você pode escolher a fonte dos microfones, porque ele tem microfones aqui, ó. Tá? Então você pode botar aqueles microfones antigos, né? Que eram dois canais, tá certo? Então tem o canal direito e esquerdo. Hoje a gente não usa muito isso, mas na época usava, tá? Então você poderia gravar diretamente do microfone ou você coloca o Line. O Line ele grava pela entrada RCA que tá lá atrás. Elas entradas RCA que você pode jogar de um receiver, né? De um CD player, de um MP3 player, de um Bluetooth. Ou do computador, se você quiser, né? Através de um cabo P2 RCA. E fazer a gravação aqui na fita. Então é um recurso muito útil aí para quem converte aí as fitas cassete de áudio, né? Para MP3, né? Como a gente aqui na empresa, por exemplo, faz também esse serviço. Tá bom? Agora uma coisa super legal desse incrível tape deck aqui da Sony. Tá bom? É esse anel aqui, ó. Achei super limpo demais isso aqui. Isso aqui é um rack level, minha gente. Mas é um rack level diferente. Ele tem dois anéis aqui, ó. Você ajusta o canal direito e o canal esquerdo individualmente. Top de linha isso aqui. Olha lá, tá vendo? Tem aqui uns chanfrinhos aqui, ó. Se você ajustar os dois de uma vez, né? Você pode ajustar os dois de uma vez, andar com os dois juntos, segurando os dois ao mesmo tempo. Tá? Ou você pode simplesmente dar uma diferença entre um canal. Gravar o canal direito mais alto, o canal esquerdo mais baixo. Fazer um estéreo aí por conta própria. Muito top, né? E depois ele tem uma função aqui que é o Pick Holder Reset. Tá? Que ele pode fazer aqui o efeito do VU. Gravar, né? O Pico. Ele reajusta o Pico pra você, né? O Pick Power da música. Pra que o VU sempre ajuste ali a execução pra você do visual. Tá bom? Então você pode escolher manual. Ou colocar ele de forma automática. Tá? Top, né? Cara, para de falar. Bota o bicho pra funcionar aí. Que a gente quer ver. Claro, minha gente. Então eu vou fazer isso aqui pra vocês agora. Inclusive um teste de gravação aqui também. Este vídeo foi produzido por ESIJMJG Som e Imagem. Serviços técnicos e vídeo produções. Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo. Com técnica e inteligência. 23 08 4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com.br